Olá, tudo bem? Me chamo professor Danda, leciono matemática na rede pública e privada do nosso município e estamos aqui para vivenciar uma habilidade voltada para o sexto ano. E neste vídeo, iremos trabalhar a unidade temática probabilidade e estatística e calcular a probabilidade, dando a sua resposta, o seu resultado, na forma fracionária, decimal e percentual. Bem, e hoje eu trago a nossa querida aluna Rosinha, aluna da escola Professor Rubens de Lima Barros. Ela adora brincar de cabeleireira e tem uma coleção de 12 pentes coloridos, 5 vermelhos, 3 azuis e 4 amarelos. E estão todos dentro de uma caixa, os vermelhos, os azuis e os amarelos. A pergunta é, qual seria a probabilidade de se retirar ao acaso um pente de cor azul? Vamos ajudar a Rosinha a responder a questão? E a pergunta é, qual seria a probabilidade de se retirar ao acaso um pente de cor azul? Ó, um pente de cor azul, nós temos 3 possibilidades, porque eu tenho 3 pentes de cor azul. De um total de quantas possibilidades? Um total de 12, que é a coleção de pentes que Rosinha tem. Bem, vimos em aulas anteriores que a probabilidade pode ser determinada pela comparação através de uma razão do total de eventos que nos interessa, no caso aqui, 3 pentes, pelo total de possibilidades desse evento. Aqui, 12 pentes. Então, podemos determinar isso através de uma fração, 3 sobre 12. Essa é a probabilidade. Danda, podemos simplificar isso? Pode. Aí o aluno vai ficar à vontade. Eu posso simplificar essa fração por 3, determinando assim 1 quarto. Isso seria a probabilidade em forma de fração. Já que nós já determinamos aqui a probabilidade em forma de fração, eu vou tirar os pentes para que a gente ganhe espaço para determinar essa probabilidade em forma de números decimais e em porcentagem. Bem, vimos também que 1 quarto é uma fração, né? E quando eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. 1 dividido por 4, o numerador dividido pelo denominador. E isso vai ficar assim, ó. 1 dividido por 4. Danda, eu poderia dividir 3 por 12? Poderia. O resultado seria o mesmo. Mas vamos aqui à divisão. 1 dividido por 4 vai dar 0. 0 vezes 4 vai dar 0, né? E aí a gente tem que fazer a subtração. 0 para 1, 1. Vejam que aqui é o resto da divisão. Ou seja, eu não tenho mais número para descer. Quando eu começo a trabalhar com o resto da divisão, eu começo a trabalhar com os decimais. Então eu acrescento uma vírgula e um 0. E aí eu vou ter 10 dividido por 4, que vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. Ah, Danda, a divisão ainda não teve o resto 0. Então acrescenta-se um 0 aqui. E eu vou ter 20 dividido por 4. E isso vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, 0. Ou seja, 25 centésimos é o meu resultado da probabilidade em números decimais. Já temos aqui a probabilidade em forma de fração e em forma de números decimais. Vamos determinar agora essa probabilidade em forma de porcentagem. Olha, eu vou pegar aqui a fração 1 quarto. Está aqui. Mas eu quero uma fração equivalente a 1 quarto, cujo denominador seja 100. Danda, o que a gente fez com 4 para transformar em 100? Multiplicou por 25. Já que eu quero uma fração equivalente a 1 quarto, cujo denominador é 100. Se eu multipliquei o denominador por 25, o numerador também eu vou ter que multiplicar por 25. Então eu vou ter a seguinte fração, 25%. Epa, Danda, peraí. 25% é uma porcentagem. Justamente. Temos aqui 25% de chance, de probabilidade, para que Rosinha retire ao acaso um pente azul de dentro da sua caixa. Então nós temos aqui a probabilidade em forma de fração, em forma de números decimais e em forma de porcentagem. É importante dizer que 1 quarto é igual a 25 centésimos, que é igual a 25%. Bem, o próximo problema trata da nossa aluna Márcia, aluna da escola Professor Machadinho. E ela tem fichas vermelhas. E a primeira pergunta que se faz é a seguinte. Quantas fichas são ao todo? Bem, ao todo são 10 fichas. Essas 10 fichas eu posso dizer que são minhas possibilidades. Então está aqui, eu tenho 10 fichas. A segunda pergunta. Quantas fichas está escrito o número múltiplo de 5? Epa, Danda, peraí. Me recorda aí quando é que o número é múltiplo de 5. Ó, gente. O número para ser múltiplo de 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então as fichas com números múltiplos de 5 são essas. 15, 20, 35, 50, 40, 25, 30 e 5. Contando essas fichas dá um total de 8 fichas. A nossa próxima pergunta é, quantas fichas há números que não são múltiplos de 5? Ó, as outras duas que sobraram, né? 21 e 13. Elas nem terminam em 0 nem em 5. Então, duas fichas. Até aí tranquilo, né? Perfeito. Vejam que nós vimos todas as possibilidades que são as 10 fichas e vimos possibilidades com números múltiplos de 5 ou números que não são múltiplos de 5. A próxima pergunta é, se Márcia pegar ao acaso, sem olhar, uma dessas fichas, é mais provável que ela pegue uma ficha com um número múltiplo de 5 ou uma ficha com um número que não é múltiplo de 5? E aí, cara aluno, o que é que vocês acham? Vamos analisar, né? Ó, múltiplos de 5 sabemos que nós temos 8 fichas. Não múltiplos de 5, duas fichas. Então, ó, múltiplos de 5, 8 e a minha probabilidade, que é justamente aquilo que me interessa. Nesse caso, as fichas, que tem números múltiplos de 5, comparada através de uma razão com o total de fichas, é 8 décimos. Ah, Danda, e com aquelas que não são múltiplos de 5? Eu tenho duas que não são múltiplos de 5, comparada com o total de fichas, que são minhas possibilidades, dando 2 décimos. Então, veja que eu tenho aí duas probabilidades. A probabilidade de se retirar a um acaso, aquelas fichas que contêm números múltiplos de 5, vai ser 8 décimos. 8 daquelas que me interessam, sobre 10, que é o total de possibilidades. De se retirar uma ficha ao acaso, que não seja, que não contenha um número múltiplo de 5, Qual é a probabilidade? 2 décimos. 2 que me interessa, porque são duas fichas. Aqui contém o número 21 e aqui contém o número 13. Sobre um total de possibilidades, que são as 10 fichas. Então, eu tenho aqui duas probabilidades em forma de fração. Mas essas probabilidades podem ser escritas também em forma de números decimais. Ó, aqui está bem fácil, né? Lindo a fração corretamente, 8 décimos, eu escrevo ela em forma de números decimais. De número decimal. 8 décimos. Está aqui. E em relação àquelas fichas que não têm números múltiplos de 5, também está fácil. Eu tenho aqui, ó, dois décimos em forma de fração. Lendo corretamente a fração, eu vou ter ela em número decimal. Dois décimos. Mas podemos também representar essa probabilidade por meio de porcentagem. Vejamos. Eu posso dizer que eu quero uma fração igual a 8 décimos, cujo denominador seja 100. Ah, eu fiz o que com 10 para transformar em 100? Multipliquei por 10. Se eu quero uma fração equivalente, ou seja, que tem o mesmo valor numérico a 8 décimos, cujo denominador seja 100. Se eu multipliquei o denominador por 10, eu tenho que multiplicar o numerador também por 10. E vou obter a seguinte fração. 8 vezes 10, 80. 80 por cento. Ó, já achei a porcentagem. 80 por cento. Da mesma forma, eu faço com a outra probabilidade, que está representada aqui em forma de fração, dois décimos, que são aquelas fichas que não contêm os números múltiplos de 5. E está representada por meu decimal, dois décimos. Vou pegar a fração, né, dois décimos, e quero uma fração igual a essa, cujo denominador seja 100. Eu fiz o que com 10 para transformar em 100? Multipliquei por 10. Se eu multiplico o denominador de uma fração por 10, e quero uma fração equivalente àquela, eu vou ter que multiplicar o numerador também por 10. E 2 vezes 10, 20. Eu vou ter 20%. Olha a porcentagem aí. 20%. Então, nesse probleminha, nós determinamos as possibilidades, que são, é tudo aquilo que pode acontecer. São 10 fichas. Nós determinamos as possibilidades das fichas terem apenas números múltiplos de 5. São 8. Das fichas terem apenas números não múltiplos de 5. São duas fichas. E determinamos a probabilidade de se retirar ao acaso uma ficha cuja o número seja múltiplo de 5. Está representada aqui em forma de fração, 8 décimos. Em forma de números decimais, 8 décimos. E em forma de porcentagem, 80%. Como também se retirar ao acaso uma ficha cuja o número não seja múltiplo de 5. Está representada aqui em forma de fração, 2 décimos. Em forma de números decimais, 2 décimos. E em forma de porcentagem, 20%. Então, respondendo a nossa pergunta, que é é mais provável pegar uma ficha com um número múltiplo de 5 ou uma ficha com um número que não é múltiplo de 5, vimos que é mais provável pegar uma ficha com um número múltiplo de 5. pois 80% é maior que 20%. Como 8 décimos é maior que 2 décimos ou a fração 8 sobre 10 ou 8 décimos é maior que a fração 2 sobre 10 ou 2 décimos. Vivenciamos nesse vídeo possibilidade e probabilidade. E vimos que possibilidade é nada mais, nada menos do que o total de elementos de um conjunto. Aqui, no problema de nossa amiga Rosinha, as possibilidades é um total de 12, porque eu tenho 12 pentes na coleção dela. No problema de nossa amiga Márcia, as possibilidades é um total de 10, porque ela tem 10 fichas no seu conjunto de fichas. Já a probabilidade é a comparação entre aquilo que me interessa em relação às possibilidades. Essa comparação em forma de fração. No caso aqui, da nossa aluna Rosinha, o que me interessa são 3 pentes de um total de 12. Trabalhamos também essa probabilidade em forma de números decimais e em forma de porcentagem. Bem, meninos, encerramos a nossa videoaula por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Bons estudos e até a próxima.